Olá queridinhos, hoje estou aqui com a minha companheira de trabalho, minha gente, na hora foi pra uma festa ontem, no domingo quarnada e tá aqui ó, ela disse que tu bebeu, parecendo um zumbi, não bebei não, minha mãe é porque eu tô começada de sono bebeu não né? Não. Enfim gente, como vocês viram no título hoje eu vim pro shopping que eu vou tentar ver quanto de roupa eu consigo comprar pra Itam com 150 reais vocês sabem que roupa de criança não é baratinho, então vou ver se eu consigo comprar alguma coisa com esse dinheiro a pouco, será? Vamos lá. Hoje eu vou em fast fashion e nós vamos procurar coisinhas bem legais é porque eu também vou viajar, aí já aproveito e levo, né gente? Então se você gosta desse tipo de vídeo, eu gosto de like, eu acho que eu gosto de tudo Chegamos na área infantil, tô procurando a parte de meninos, então bora lá eu acho que a família? Tchau! Tchau. Tchau. Quando eu penso sobre o jeito que você estava, quando eu penso sobre as coisas que você fez por mim, eu sei que eu sou muito melhor, melhor, oh. Quando eu penso sobre o que eu fiz, agora que estamos aparte, quando eu penso sobre o que eu tenho, eu sei que eu sou muito melhor, oh. E aí, filho, diga, titias, eu vou ficar muito gato, olha. Muito gato. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Olha a minha blusa de dinossauro. Minha blusa de dinossauro. Uau. O choro. O short, tem outro short, oh. Vai ficar muito lindo, titias. Muito lindo. E essa blusinha também. Eu fico bem. Olha que fofa. Olha que fofa. Ele botei o sapato no pé dele, ficou muito fofo. Não foi? Gostou? É, gostou? Gostou, filho? Tá lindo? Olha só o pequeno. É o short dele. Olha só o sapato no pé dele. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Tira o sapato, tá lindo. Vão tirar? Tá. Seu mamãe tirar? Isso aqui. Isso aqui. Ah, você vai ficar lindo. Gente, ficou perfeito o sapato negro. Acho que esse é o meu. Vai ficar lindo, pai. Vai, amor. Vai lavar por você. É, vai lavar. É, mamãe vai guardar as suas coisas. Pra nós sair amanhã, pra passear. Aí você vai ir vestir, tá bom? Tá. Tá certo? Tchau. Aqui, ó. Vem. Dê tchau. Tchau, titios. Tchau. Tchau, mamãe. Tá bom. E aí, gente? Eu cheguei em casa. A câmera descarregou enquanto eu tava na Riachuelo, mas eu mostrei ainda um pouquinho. Então, vamos lá mostrar pra vocês. Eu acho que eu fiz boas compras. Comprei na Riachuelo e na C&A. Então, vou começar pela C&A que vocês acompanharam mais de pertinho lá, né? Então, vamos. Lá na C&A, eu gastei R$ 79,98. E o que foi que eu comprei pra Itam lá? Um conjuntinho que veio esse shortinho aqui. O short cinza que combina com outras blusinhas. E essa regatinha aqui. Olha que bonitinha. Eu comprei tamanho 4, porque eu sempre tento comprar roupinha maior. Então, eu comprei isso lá. E comprei também um tênis que tava em promoção por... Ele custou R$ 50,00. R$ 49,99. Eu farre no vídeo e a família falando em cocô. Realidades, bebê. Mas, enfim. O conjuntinho foi R$ 29,99. E o tênis foi R$ 49,99. Eu achei que eu fiz uma boa compra aqui. É praticamente um look. Olha que lindo o tênis. E R$ 50,00 foi de graça. E, gente, tipo... R$ 79,00 e pouco em um look pra criança é barato. Quem é mãe ou quem tem filho pequeno... Quem é mãe ou quem tem filho pequeno, óbvio, né? Porque quem tem criança em casa entende de preços. Então, às vezes, com esse valor você não compra nenhuma blusinha dependendo da loja. Enfim, continuando. E na Riachuelo, eu fiz uns achadinhos também. Eu montei um lookinho lá. Mas, gente, não tinha nada assim em promoção. A única coisa que eu peguei em promoção foi o tênis. Mas a loja não tá tendo promoção no momento. Mas, enfim... Na Riachuelo, eu achei esse shortinho. Eu peguei tamanho 3. Mas eu acho que ele vai ficar grande pra aí, tá? Vem cá. Tu fez cocô? Tá aí, amor. Sacão de fralda. Vem cá. Vai pro papai tirar. Gente, ele tá no desfraude. Mas, às vezes, pra fazer cocô, ele pede a fralda. Vocês não acreditam? Enfim. Realidades da vida, né? Ó. Aí, ó. Esse shortinho foi R$29,90. Ele é tamanho 3. Mas eu achei ele bem grande. Mas olha essa estampa. Parece, tipo assim, roupa de loja cara. Então, eu amei. Eu achei muito bonitinho. E pra completar, eu montei esse lookinho. Eu achei essa blusinha. É da mesma marca. Poo Kids. Ela foi R$25,90. E eu achei muito fofa. É uma blusinha básica. É normal. Só que ela tem, tipo, umas coisinhas. Uns pontinhos coloridos. Não sei explicar. Mas, olha. Fica muito bonitinho. Juntos. Eu achei que super combinou. E parece um conjuntinho. Mas, não é. Eu peguei separado. E pra completar o valor, eu achei dois pares de meia. Por R$12,90. Então, eu comprei. E lá, essas coisas deram R$78,70. Então, no total, umas gachamas. Eu vou fazer pro Salacão sobreada. Foi quase R$150,00. Mas, foi um pouquinho menos. R$79,98 da C&A. Mais R$68,70 da Riachuelo. Deu R$148,68. Ó. Então, eu comprei isso tudo de coisas. Por menos de R$150,00. Eu achei que eu soube fazer comprinhas. Roupa de criança não é barata. Tem calça jeans. Pra criança de R$200,00. Então, gente. O que vocês acham? Vocês acham que eu fiz boas escolhas? Pra seu filho andar arrumadinho, você não precisa gastar horrores. Basta procurar e fazer escolhas legais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem sugestões de pequenos desafios nesse segmento assim, me contem que eu vou adorar fazer para vocês. Vou adorar ser desafiada. Então, me desafiem aqui embaixo. E me conta se você gostou do que eu comprei. Se você achou que realmente foram boas escolhas. Ou se eu poderia ter pego outra coisa. Mas, enfim. Eu fiz tudo o que eu podia para comprar o máximo de coisas com apenas essa quantia. Então, na minha opinião, acho que foi bem. Mas me contem aí que eu quero saber. Não esquece que eu tenho um Instagram. Eu tenho esse, né? O Lifestyle. Que é o Ursula Andres PWF. Que é igual o nome do YouTube. E também tem o Casa331. Que ele é mais concentrado na parte de dentro de casa. Tem maternidade, tem decoração e etc. Então, me siga nesses dois Instagrams que eu vou amar te ter por lá também. Não esquece de deixar seu joinha porque me ajuda muito na divulgação. Se você tiver gostado desse vídeo e quiser compartilhar o canal com suas amigas, eu também ficarei muito grata. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Super beijo. Fim com Deus. Até a próxima. Bye. Fui. Uh.